E aí pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Hoje eu vou fazer um voo aqui nessa igreja, chama Praça do Rosário, que fica em Minas Gerais, na cidade de Monte Carmel. Estou narrando aqui pra vocês esse vídeo, e pra mostrar pra vocês o que aconteceu hoje, que quase que eu perdi esse drone. Vamos ver o que aconteceu aqui, mas antes eu quero mostrar aí pra vocês, estava tudo ok? Luando, daí GPS, tudo ok aqui no cockpit? Olha pra você ver como essa praça, ela é bonita. Tem mais de 100 anos, foi uma das primeiras igrejas da cidade de Monte Carmel, em Minas Gerais. Resolvi vir aqui hoje, pra logo de manhã, né, o movimento era bem menor, pedi autorização da ANAC, claro, pra fazer esse voo. Lembrando que esse voo aqui pela ANAC é um voo, ele é limitado, né, então você pode, é um voo recreativo na área urbana, limitado a 120 metros de altura, e mais ou menos aí 100 metros de distância, então é um voo recreativo, que nós chamamos e pedimos liberação. E nesse voo, olha o passarinho aí, gente, você viu o pássaro passando aqui em frente a, olha, eles começando a atacar o drone, e é sobre isso que eu quero falar um pouquinho pra vocês agora mesmo, tá? Se vocês observarem aí, todo momento tá aparecendo aí que a bússola tá com interferência, então pra voar com cuidado. Então, quando você faz o voo em uma cidade, é isso que acontece mesmo, é um cenário totalmente normal. Gente, essa igreja, ela é muito bonita, olha essa visão, essa visão do topo, do cume mesmo da igreja, ela é muito bonita. Como eu falei pra vocês, ela tem mais de 100 anos, tá? Essa igreja tem mais de 100 anos, foi uma das primeiras igrejas da cidade aqui de Minas Gerais. Então, olha, fazendo o voo aqui, eu dei uma abaixada agora mesmo por causa dos pássaros, tá? Então, eu aprendi, o que eu aprendi principalmente nesse voo é que perto de igreja tem muitos pássaros, então tem que tomar cuidado porque eles são realmente agressivos, tá bom? A intenção aqui, na verdade, é fazer um take, né, dessa igreja aqui. Então, olha, chegou um pouquinho mais perto, e lembrando que eu estou fazendo as filmagens, né, então, no microchip do drone, em 4K, em 30fps, então a imagem é totalmente diferente. Olha que árvore legal, pessoal, dá uma olhada nessa árvore, que é nessa árvore que tudo vai acontecer, tá? Agora mesmo eu mostro um pouco mais pra vocês. E essa árvore é onde tudo realmente acontece. Provavelmente tem um ninho nessa árvore, alguma coisa assim nesse sentido, e é claro, se eu estou voando de drone perto de um ninho, o pássaro tende a atacar mesmo. Isso é normal, tanto que eu não vou retornar mais nessa praça por causa do pássaro, tá? Então, aqui eu não retorno mais. Mas então vamos ver aqui um pouco. Vamos virar aqui. Olha que a praça é pequena, ela não é tão grande assim. Ela é pequena a praça, mas ela é muito bonita pra fazer um take, pra fazer uma cena, e assim por diante. Observa que eu estava sentado ali na porta, tranquilo, tá? Estava sentado ali na porta, eu estava tendo contato visual com o drone. Se você notar também, a câmera estava a um ângulo de zero graus, quase, tá? Então, não tinha nenhum problema, estava a zero graus na verdade, né, a câmera. Mas olha que cena, pessoal. Olha que cena legal, olha que cena bonita. Pegando aí a igreja toda, essa pequena igreja. Realmente um dos benefícios do drone é exatamente esse. É você ver um ângulo diferente de um mesmo assunto, né, de uma mesma peça. E isso é que faz do drone ele ser tão aclamado pelo pessoal que usa, né? E porque ele te dá uma outra perspectiva em relação a uma cena. Olha que legal. Eu me aproximando aqui da igreja, e aí, mesmo tempo, né, ficando próximo à igreja. E eu movimentando e tendo como olhar para as janelas e olhar tudo da minha volta mesmo. E até dar um close em alguma peça desse assunto, né? Que no caso é a igreja. Olha que imagem perfeita, pessoal. E essa imagem, não sei se vocês estão notando, eu estou com a visão minha de cockpit, a visão que eu estava vendo mesmo no controle. Se vocês notarem, tem tipo umas tabelas, né, diagonais, onde mostra o centro da cena. É aí onde que eu identifico, por exemplo, para colocar bem a cena no meio mesmo, né? Então, quanto mais eu quero, por exemplo, a cena no meio, eu deixo no ponto próximo ali à metade da tela. Isso me ajuda muito. Essas faixas diagonais que tem no vídeo, né? Agora, olha para você ver a rapidez desse drone e a visão desse drone. Ele filma muito bem. Esse drone é o FIMI X8 SE 2020. Então, ele traz para mim todas as informações. Por exemplo, a altura. Estamos a 4 metros de altura, 3.2. Distância, 26 metros. Essa altura, pessoal, é a altura do controle, tá? Então, ele, quando ele verifica a sua altura, é a altura em relação ao controle. Então, onde você está. Não em relação ao oceano, por exemplo, tá? Agora, eu vou tentar uma cena de aproximação. Então, estou retornando com ele. Lembrando que, nesse momento, os controles são investidos, claro, né? Então, quando ele está retornando para você de frente, o controle para você ir de frente e ir para trás, eles ficam investidos. Mas, olha que legal. Essa cena ficou eu retornando e levantando o drone. Dei uma travadinha aqui agora, mas levantando o drone e eu vou baixar de novo. Sempre essa mensagem aparecendo, né? De calibração de uso. Isso acontece mesmo quando você faz o voo dentro da cidade, tá? Quando você deseja centralizar um objeto, olha, eu estou movimentando para o lado, movimentando a câmera também. Então, esse é o movimento que você, geralmente, faz com o drone, colocando o drone para trás e movimentando a setinha para a direita, tá? Então, você consegue ver, fixar o objeto, tá? Geralmente, eles têm um modo no drone, no FIMI X8, ele tem um modo que é o de cinema. Se você também alinhar esse modo cinema com o modo orbital, você consegue esse mesmo movimento, só que de forma, claro, automática, tá? Mas, o que eu sugiro para vocês? Tentarem fazer esse movimento, é claro, no local plano, sem nenhum obstáculo, manualmente para você aprender. Porque é isso que te tira de vários problemas que podem acontecer, igual aconteceu hoje, que eu quero mostrar para vocês, tá? Onde um pássaro simplesmente atacou o drone, empurrando ele para frente, ele foi parar em cima da árvore e o pássaro continuou correndo atrás do drone, né? Voando atrás do drone, na verdade. Então, eu tive que, automaticamente, tomar uma decisão rápida. E para isso, você precisa estar bem treinado, tá bom? Ele precisa estar bem treinado, para saber aonde pode ir seu drone, até onde pode ir, né? Em tais funções manuais e como você pode fazer isso em um momento de problema, em um momento que tenha um incidente, na verdade. E quais as ações que você pode fazer para não perder o seu drone. É que, na verdade, pessoal, começou quase tudo, tá? Olha, eu cheguei perto dessa árvore, essa árvore linda, ela me chamou a atenção na hora que eu comecei a gravar. Essas flores vermelhas me hipnotizaram quase. Me chamou bastante atenção, vi que tinha um pássaro bem maior do que estava voando. Ele começou a voar com o drone, pode perceber que eu levantei um pouco. Nesse momento é que eu vi que o pássaro estava atrás, né? Do drone voando um pouco, o que eu fiz? Eu virei um pouco para o lado e desci o drone. Vocês podem observar, eu virei um pouco do lado e desci o drone para falar para... Geralmente, você diminui um pouco baixo o drone, que os pássaros vão embora. E eu comecei a chegar um pouquinho perto da árvore, né? Para ver se o pássaro saía. De repente, ele dá um coice, olha, deu um coice no drone. O drone começou a perder o controle e o pássaro correndo atrás. Eu peguei e levantei o drone para cima, ele movimentando, e eu desesperado para ver o que eu fazia. O drone saiu de modo GPS para VPU, tá? Então, automaticamente, perdeu todo o GPS, começou a voar em VPU. Ele ficou totalmente estabilizado. Se você ver os ângulos da câmera, né? Do gimbal, ele faz 61, 62 graus, 47 graus, totalmente desestabilizado. Com um monte de mensagens, né? A todo momento falando que o GPS estava com erro para pousar rapidamente. E o controle tremendo, toda hora vibrando, e eu tentando segurar um pouco o drone, né? Ele estava muito a risco, estava muito a risco. Aí, nesse momento, eu consegui mais ou menos segurar o drone. Se vocês notarem, o que eu vi aí, tá? A altura, ela se manteve, né? Então, eu consegui ver os dados de altura, porém, de distância, travou em 23.3. Então, não sei qual motivo foi, travou em 23.3. Então, eu estava ali em modo VPU, tá vendo que eu estou descendo aí. Ele tem uns fios aí embaixo. O que eu fiz? Eu lutei um pouco com o drone, para tirar ele desses fios aí, né? E mesmo em modo VPU, porque eu estava tendo a visão desse drone, para tentar pousar ele do outro lado, lá na praça, na calçada da praça, tá? E ele querendo pousar a todo momento, de forma automática. E eu tentando que ele pousasse no passeio mesmo. Aí, nesse momento, eu tive que dar uma arremetida, olha. Ele ia pousar, eu arremeti, ele deu um salto e consegui, enfim, pousar na praça, tá? E aí, que eu consegui que o drone retornasse, tá? Só agora, olha a visão do drone. Quando o pássaro ataca o drone, ele bate na árvore, eu já recuo o drone, já tento fugir do pássaro, né? E ele sai todo desestabilizado, quase que eu bati na capela da igreja. Sai todo estabilizado totalmente, nessa visão você consegue ver melhor, porque ele está em 4K. Então, você observa que ele está totalmente estabilizado. Totalmente, o gimbal destabilizou, o drone destabilizou, mas eu consegui segurar ele, lutando com ele, eu consegui estabilizar ele. Porque a primeira ação que eu tive, né? O primeiro reflexo foi, cara, leva ele pra cima. Porque, geralmente, nós aprendemos isso. Leva o drone pra cima, pra que ele se estabilize lá, e você tome uma decisão de pouso depois, pra ele não bater em nada. Modo de segurança mesmo, né? Então, essa visão você vê melhor, já está estabilizado. Nesse momento, meu coração estava quase 300 por hora, né? Mas eu tive que manter a calma. Nesse momento que nós nos preparamos pra manter a calma, apesar de não ser profissional. Mas eu mantive a calma, momentos assim, né? Pra que eu pudesse tomar as melhores decisões, de acordo com o que eu havia aprendido. E nesse momento, pessoal, a decisão foi tentar pousar o drone na passarela. Aí, vocês podem perceber que tinha um fio de alta tensão. Vocês vão perceber um pouco no final, que eu tive que arremeter um pouco o drone, porque ele estava tentando pousar automaticamente ali do lado esquerdo da rua. E eu queria pausar na passarela da praça, tá? No passeio da praça. Mas é isso, pessoal. Que bom que deu tudo certo. Só perdi mais uma rasa. E espero que tenham gostado desse vídeo aí. Eu queria compartilhar com vocês. E se gostaram, claro, se inscrevam no canal. E tamo aí. Um abraço. Até mais. E aí E aí E aí E aí O que é isso?